Música 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 Então quando eu falo que a pessoa precisa parar de trabalhar muito e editar mais É nesse sentido aí Primeira coisa Leio com bastante óleo Quem tiver gravador em casa Pega uma fitinha Grava isso daqui o texto inteiro Para ouvir No carro, na própria voz Não tem preço só aqui Em termos de aplicação prática Deus é Toda atividade que existe Deus é toda atividade Que existe Deus é toda atividade Então Tudo aquilo Que está acontecendo de atividade É Deus em ação Então aqui no caso A pessoa foi lá, cortou a mão É uma atividade isso? Não é Não é uma atividade O que é isso aí? Ilusão, sugestão Certo? Assim que funcionam esses princípios Um vem e fala assim Fulano lá foi Está esperando um filho e tal Perdeu o filho Isso é atividade? Porque se for atividade Tem que ser Deus em ação Então não é atividade Então o que nós fazemos? Descartamos a sugestão Descartamos a sugestão E substituímos internamente Pelo acontecimento Isso que eu estava falando Naquela hora da importância A sugestão A sugestão chega O acontecimento não chega Mas ele é É sempre harmonia O universo sempre é Deus em ação Sempre uma atividade só em ação Se eu meditar Fechar os olhos Ficar quietinho aqui O universo todinho Tem uma ação impessoal Que inclui a minha Eu estou meditando Então aí é uma meditação correta Eu posso dizer Que eu sou Deus em ação Que eu me incluí Ou me deixei ser abrangido Por essa ação A gota dentro do oceano Então ação de Deus É a minha ação Então algo contrário A perfeição Dessa atividade Não é real Certo? Exemplo Em corpo físico A pessoa olhou lá Todos os olhos do meu corpo Tem um que a atividade Não está boa É atividade Essa atividade erronea? Não é Não tem essa atividade Acontecendo coisa nenhuma O que está acontecendo com essa pessoa? Está sendo tapeada Por que nós estamos aqui? Para dizer para a pessoa Que a atividade daquele órgão Ela está perfeita É mas a sugestão diz o contrário E a radiografia diz também Não interessa A verdade não é essa O que nós vamos colocar? Radiografia com prova Ou a verdade Vai depender de cada um Ninguém pode colocar a verdade no lugar da crença para o outro Nós temos cada um por si É assim em todos os setores Vem a sugestão Não é acontecimentos Tá? Se vem a sugestão positiva Eu posso até dizer que É uma coisa agradável Mas continua sendo sugestão Certo? Por exemplo Uma pessoa fala assim É um conhecido meu lá Que foi internado antes Para uma criança nascer O parque foi tudo perfeito Foi tudo perfeito É atividade esse parque? Existe a ação de Deus? Fazendo um parque? Como é que nós sabemos que não existe? Porque Se existisse Todos os parques teriam que ser perfeitos Se um Furou o esquema Significa o que? Que não existe Deus em ação ali Não tem atividade Onde que estava o poder dessa atividade? Na minha mente É ou não é? É na mente ou não é? A pessoa Ela assiste um telejornal Contando uma tragédia Se ela não ouvisse aquela Telejornal Para ela não teria acontecido Aquela tragédia O que aconteceu? Aquela sugestão não teria chegado Para ela avaliar Certo? Ela liga o telejornal Suja tragédia Ela recebeu o que? A sugestão de acontecimento Será que conhece o que está dizendo aqui? A ONU em ação Deus é a única atividade Todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquilo Todas elas estão onde? Dentro da ONU em ação Todas elas Inclusive nós Então o que aconteceu com todo aquele monte de Desastres, tragédias e acontecimentos negativos? São o que? Ilusão Não sempre está fiando as pessoas Dizem que o mundo é mundo Apesar de todos os ensinamentos Exige o que? Determinação A pessoa, por exemplo, a líquida no jornal vem a notícia negativa e ela fica assim Não vou dar bola para essa notícia negativa porque eu sei que precisa de sugestão Ela está fazendo alguma terapia espiritual? Não está Qual que é a terapia espiritual? É substituir Onde a sugestão estava doando pela verdade Aí o outro é a terapia espiritual Então, é... Vamos dar um exemplo de uma guerra, né? Tem uns pouquinhentos soldados se debatendo lá Se nós ficarmos acolhendo aquela cena, a cena é ilusória e não fizemos nada O que que funcionou? Nós deixamos de entrar uma sugestão, mas não reconhecemos a verdade sobre o fato É por isso que... As pessoas têm certa dificuldade em aceitar isso daqui Porque elas não aplicam o princípio corretamente, elas não veem o fruto aparecer E se aplicar corretamente, o fruto vai aparecer Porque tem que ser dissolvida essa aparência errada Não é só olhar e fingir de ponto que não ouviu Tá? Então, um dos pontos principais é esse daí Deus é a atividade única Então, seja em saúde, seja em termos... Não tem gente preocupada com o governo aí? Tem, não tem? Gente falando em CPI aí? Tem, não tem? Um se torcendo pro... Pro nada ficar no poder Outro achando pro nada entrar no poder Sabendo que Deus é o único poder Porque... É... Isso daqui É a verdade absoluta dos fatos Não é um conhecimento de uma pessoa Gastado no fim de semana Como um moramento de uma academia, né? Certo? Se ela sabe que... Se a gente tem uma ação, governando Se ela sabe disso Ela não pode mais aceitar Um governo humano Humano Bom ou mal Tá? Se nós que estamos com isso aqui na mão Não... Praticarmos O que nós vamos querer dos outros que nem estão com isso na mão? É ou não? É ou não? Não seria algo incoerente? Nós aprendemos que só tem Deus em ação Não estou dizendo que nós não vamos abrir concessões e da boca pra fora Entrando na conversa com o povo Nós podemos conversar Da boca pra fora Mas quando a pessoa se vira mentalmente também Já tá... Tá torcendo pro homem cair ou pro homem não cair O que que significa? Que... Ele tá trabalhando com a sugestão e não com a verdade Não tem cabimento, senhor E... Não tem cabimento, não tem cabimento Faz o que... Isso faz com qualquer outra coisa É o que vem na cabeça no momento, na hora Toma atitude É sempre assim Né? O... A meditação Ela não leva a pessoa a se envolver emocionalmente constantemente Mas leva a pessoa... É intuição, é indireta Tudo assim Na hora... Aliás, vou até dizer o seguinte A pessoa que fizer a meditação correta Ela vai sempre votar A pessoa humanamente correta Seja qual o nome da pessoa Não é... Isso não é teorias Isso é comprovado A ilusão... Na verdade é o seguinte A ilusão... A ilusão... Do mundo... Ela própria se desentrega O que existe... Quando nós estudamos a verdade A própria ilusão... Ela tem um mecanismo... De se destruir E isso tá simbolizado na Bíblia com o suicídio de Judas Aquele que tá fazendo aquele problema todo Que seria a traição ao Cristo Que simboliza isso É um mundo que tá tentando trair uma supremacia divina Não existe esse mundo É uma... É uma aranhada tipo que ensaiada que tá aí Que não tem resistência alguma Tá? Então... Eles funcionando dessa maneira Se nós nos deixarmos envolver por essas ondas Não tem sentido esse estudo Isso é o que eu quero dizer Por isso que nós temos que estar firmados nisso Porque no mínimo o que vai acontecer A nossa vida vai ser harmônica E vai servir o que? De exemplo para aqueles que estão meio na dúvida Vamos supor que eu ficasse toda semana marcando palestra Porque eu tô sem um problema de saúde aqui O que a gente quer dizer? Pra gente marcar palestra em janeiro Eu não posso vir porque eu tô com problema de saúde Em fevereiro eu também tô com problema de saúde Em março tô com problema de saúde Tô o ano inteiro fazendo tratamento Quer dizer... Eu não tô dizendo que essa saúde física minha seja a verdade Tô dizendo que Se não aparecer fruto algum Se nós não praticarmos aquilo que nós nos dedicamos Aqueles que estão meio ali Não tem apoio algum Estou dizendo que nós nos dedicamos Tchau, tchau! Tchau